Entre as montanhas mais escondidas da Ásia e lagos gelados de água cristalina, está um país de tradições milenares e cheio de resquícios dos tempos soviéticos. Seja muito bem-vindo ao Kirguistão! E depois de retornar à capital Bishkek, seguimos viagem para o sul do país até a cidade de Osh. Voo interno barato, já que não há opções de transporte pelas estradas do país, muito ruins nessa parte do Kirguistão. Bom dia a todos! Estou falando aqui com vocês diretamente da cidade de Osh, a segunda maior cidade do Kirguistão. Eu vim numa ponte aérea bem cedo, que junta as duas cidades, a de Bishkek, a capital que eu estava, e aqui em Osh, que é uma cidade fronteiriça, perto do Tajiquistão e do Uzbequistão, que é o país que a gente está indo amanhã. E é muito interessante ver a estrutura soviética que ficou aqui, com todos os prédios, e também com o nome das ruas, ainda tem muitas ruas que chamam Rua Bolchevique, Avenida Lenin, Viela do Stalin, qualquer coisa assim, e tem a maior estátua do Lenin, inclusive, da Ásia Central, que eu vou mostrar para vocês. Além de ser uma cidade bem bonita e ter pessoas muito diferentes, por conta das misturas das etnias, ser uma cidade fronteira, então vai ser interessante mostrar tudo para vocês hoje. Vemos novamente parques muito bonitos e floridos nessa época do ano. Vários desses parques exaltam aspectos da história local, como lhes mostrarei a seguir. Bom, a cidade de Osh, como eu disse, é a segunda mais população do Quirguistão, com quase 300 mil habitantes, e aqui ela também é a cidade mais antiga do país, e uma das mais antigas da Ásia Central. Muitos arqueólogos estimam que ela tenha cerca de 3 mil anos de idade, então é muito interessante. E hoje também quero abordar uma coisa diferente com vocês, que tem a ver com a história do Quirguistão, pós-União Soviética, que aconteceram por aqui várias revoluções, o que difere um pouco o Quirguistão dos demais países da região, e eu vou explicar o porquê para vocês daqui a pouco. Olha, e aqui tem um monumento em relação à Guerra do Afeganistão, que teve aqui na Ásia Central, um pouco mais ao sul, de 1979 a 1889, e que envolveu muitos soldados soviéticos e muitos soldados kirquises, que aqui estão homenageados por esse monumento. Lembrando que esse conflito foi conhecido como o Vietnã Soviético, por também ser uma guerra de dois representantes, de um lado os Estados Unidos ajudando uma parte, do outro os soviéticos a outra. Caso você queira saber mais sobre essa guerra no Afeganistão, entre na playlist do Afeganistão aqui no meu canal. Veja também toda a minha jornada naquele país fascinante. Bom, e aqui a maior estátua do Lenin na Ásia Central. Vou depois tirar uma foto do lado dele e postar, para vocês verem como é grande, e a praça principal. Tamanho da estátua de Vladimir Lenin aqui, em Osce. E aqui atrás de mim a maior estátua de Lenin, aqui na Ásia Central. Realmente impressionante a escala, comparado com as pessoas. Depois eu coloco uma foto para vocês verem. E aqui o que eu assumo ser o palácio do governo, central, talvez a prefeitura, com uma grande bandeira que eu quis. E também numa estrutura tipicamente soviética, desses prédios bem em bloco, com essa arquitetura bem clássica, que marcou 70 anos da geração soviética, o segundo maior país do mundo, terceiro maior país do mundo, em população na sua época, e em extensão com certeza o maior. Aqui exatamente em capitais como essas, fazem nos lembrar novamente da queda da União Soviética. E você vê aqui nos kirquises uma certa nostalgia bem mais forte do que em outros países, porque aqui eles dizem que quando os soviéticos comandavam, eles eram parte de uma coisa grande. E atualmente eles são parte de um país pequeno, de um país pouco representativo em todas as questões do mundo, e gostariam de recuperar talvez esse prestígio que tinham antigamente. Bem clássica também a arquitetura soviética aqui. Lindíssimos os painéis. Eu aprecio esse tipo de arte porque é algo original, que não se vê em lugar nenhum do mundo mais, e nem nessa época, apenas algumas réplicas. Muitas das 15 ex-repúblicas soviéticas removeram as estátuas, as artes e os símbolos da época comunista. No Kirguistão, esse não é o caso. Tudo continua lá, como se 1991 nunca tivesse ocorrido. Aqui a sede do Partido Comunista ainda bem forte, na cidade de Osh. O Partido Comunista Kirguiz, com o Lenin bem na porta, bem emblemático. A Universidade da Cidade também evoca a herança soviética na educação, que prezava por grandes instituições de ensino nas maiores regiões urbanas de toda a União. Pelo pouco que consegui ver de dentro, já que não alunos têm acesso restrito, vi uma universidade organizada e no típico estilo soviético. Durante uma caminhada pela cidade, vemos ruas bastante simples. A história política do Kirguistão, todavia, não é nada simples como vocês vão aprender a seguir. A União Soviética acabou oficialmente em 1991. E desde então, o movimento de independência por todas as repúblicas começou. Só que como essas repúblicas se organizaram desde a queda do grande país, foi algo muito diferente. Os países bálticos, por exemplo, que hoje integram a União Europeia, são completas democracias, estabelecidas, com todos os direitos humanos individuais garantidos. Os países da Ucrânia, Bielorrússia e Moldávia ainda mantêm um vínculo estreito com a Rússia, apesar da Ucrânia estar tentando cada vez mais a sua própria independência. Afinal, é um país muito grande, de quase 50 milhões de pessoas, e eles merecem realmente a própria autonomia depois de tantos anos. No Cáucaso, temos a Georgia e a Armênia como democracias falhas, mas que são democráticos, com uma troca efetiva no poder. E no Azerbaijão, temos a ditadura da família Aliyev, que tem o fundador do país, o Aydar Aliyev, que ficou até 2004, quando morreu, e assumiu seu filho, Wilhelm Aliyev, que até hoje é o ditador local. E finalmente, chegamos na Ásia Central, que é uma região tão turbulenta. Eu não vou dar spoilers do Uzbequistão, Tajikistão e Turcomenistão, porque eu ainda vou para lá e espero que vocês assistam. Mas o Cazaquistão, vocês sabem, que ficou quase 30 anos sobre o domínio de Nursultan Nazarbayev, que saiu misteriosamente do poder, passou a faixa para um político do mesmo partido e continua na mesma. Mas o Cazaquistão se difere um pouco. Em 1991, quando acabou a União Soviética, assumiu o Akayev, que é um carinha que eu vou colocar a foto aqui embaixo para vocês verem, que é meio feinho. E ele foi um ditador por quase 15 anos, deixou o Cazaquistão numa extrema situação difícil econômica e houve a Revolução das Tulipas, uma revolução que aconteceu em 2005 e fez com que o presidente renunciasse, fugisse para Moscou, onde ele permanece até hoje, e estabelecesse um novo governo, com o Bakhiev. Bakhiev, por sua vez, não mudou em nada as práticas do seu antecessor, o que culminou com uma nova revolução em 2010, também pelos kirquises, um povo que luta pela sua democracia, eliminando o Bakhiev, fazendo assumir provisoriamente por um ano a única mulher que comandou um país aqui na Ásia Central. Depois disso, assumiu o Atambaiev, que é considerado por muitos o grande presidente daqui, que foi um visionário, uma pessoa que tentou fazer uma justiça social mais ampla no país. Ele ficou cinco anos no poder, como diz o mandato, e assumiu atualmente o Djambekov, que é o presidente que eu tive a oportunidade de conhecer numa palestra que ele deu em Munique. E ele, apesar de ser do mesmo partido, o Partido Social Democrata, do anterior, Atambaiev, por denúncia de corrupção, colocou o antecessor na cadeia, que foi preso faz cerca de duas semanas, a meio desgosto da população, uma história meio parecida com alguns outros países aí que eu conheço. E, enfim, a geração mais velha diz que está certo prender ele, os mais novos dizem que não, mas o recado que sobra nisso tudo é que você vê que muitos dos países aqui tiveram um ou dois presidentes até agora e o Kirguistão já teve cinco. Em 2020, após a eleição parlamentar, uma nova revolução ocorreu. O então presidente Djambekov renunciou em outubro e Sadir Djaparov ganha as eleições em janeiro de 2021. Entre esses vários nomes complicados, se percebe algo importante. o Kirguistão tem uma democracia falha, mas uma democracia viva, onde a participação popular é bastante intensa. Aqui também há parques de diversões, com atrações das mais incomuns que já vi, a exemplo do antigo avião comercial supostamente abandonado em um dos cantos do parque. Continuando o passeio, visitamos um dos patrimônios mundiais da Unesco, a Montanha de Suleiman-Tou, considerada por muitos uma montanha sagrada e local de peregrinação na era pré-islâmica e islâmica no Kirguistão. O caminho é muito bonito e a trilha nos permite ter uma visão panorâmica privilegiada de toda a cidade. A famosa rota da seda que ligava a China no extremo oriente até a Europa tinha a sua metade aqui na cidade de Osh. Mais sobre essa importante rota comercial vocês aprenderão aqui no meu canal quando chegar no Uzbequistão. Você está gostando? Então deixe aqui o seu like e aproveita também para se inscrever no canal. A energia desse lugar é realmente fenomenal. O que é Regiões fronteiriças sempre me fascinaram muito e aqui, perto do Vale de Fergana, muitos elementos aparecem como uma surpresa. Surpresas essas reveladas na próxima saga, Uzbequistão. Não perca! Se você quiser ajudar esse projeto a crescer, torne-se um membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Faça parte dessa comunidade que mostrará todos os países do mundo de forma gratuita aqui no YouTube.